Olá, salve, salve! Estação Cultura no ar e com muita informação para ti nessa última sexta-feira de setembro. Tem a inauguração de um novo espaço para as artes cênicas na cidade, o Teatro Cena de Garagem. Ainda falando em teatro, nós conversamos sobre a segunda edição do Inclusão em Cena, que começa na semana que vem, nas artes visuais. Tem dicas sobre a exposição Nenhuma Delas Era Verdade, de Raquel Magalhães. E ainda tem a música do Tanino Du, com o qual nós começamos o programa agora. Então, por favor. E aí 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 Amém. 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 mudanças nesse período de 7 a 16 de outubro. E essa é a segunda edição dessa programação, desse festival. Como é que ele acontece? Tem algumas mudanças do ano passado para esse? Como é que ele está funcionando agora? Essa é a segunda edição. Na verdade, o projeto já existe há bastante tempo dentro do Porto Alegre em Cena, o projeto de levar para a descentralização os espetáculos que a gente trazia no festival. E aí, no ano passado, a gente viu que era importante transformar isso num projeto próprio. Então, a gente criou o Inclusão em Cena, que é justamente levar os espetáculos às 17 regiões, às 16 regiões vão ter as apresentações. E ele é com espetáculos locais, voltado para o público infantil, e essa abertura com o Tiqueque, que é a abertura com o grupo nacional, digamos assim. Na realidade, então, ele é uma certa derivação do que o Porto Alegre em Cena há muito tempo faz essas 24 edições, que era descentralizar, né? Exato. Então, a ideia é descentralizar, porém agora com um público-alvo específico, que é o público infantil. Público infantil, exato. Então, a gente leva grupos locais, como a gente vai ter esse ano a Orquestra de Brinquedos, a gente vai ter a Arca de Noé. Então, tem uma programação muito especial que vai acontecer em escolas e também em parques e praças da cidade. Então, vai ser bem espalhado, assim. Todo mundo vai poder ter acesso à programação. E está super bonita, assim, está super bem feita. A gente está, cada ano, buscando mais coisas para acrescentar nesse projeto. Ele vai crescendo, assim, como o Encena, que está aí há 24 anos. Esse projeto também, a tendência é que ele aumente. A cada ano a gente consiga fazer um pouco mais, né? Bom, e a abertura, a abertura, não, o lançamento do projeto que acontece nessa segunda-feira com esse grupo de fórum Tiquequê, como vai ser o espetáculo e como as pessoas ainda podem participar, porque já está esgotando, né? É, porque o espetáculo é uma parceria muito bacana com o SESI, que também tem um projeto para crianças, né? Que é o Crescendo com Arte. Então, a gente está numa super parceria. O SESI já é nosso parceiro há bastante tempo. Então, a gente, para a apresentação das 15 horas, as escolas já estão agendando. Então, ainda tem a possibilidade no site do festival de mandar lá um e-mail e se inscrever, mas são poucas as possibilidades agora, porque a gente já está com sucesso já a apresentação. Bom, as outras apresentações dentro da programação, elas são voltadas para as regiões específicas, então é interessante as pessoas das regiões saberem o que está acontecendo e alguns espetáculos de rua, que aí são abertos. Sim, e também nas regiões, né? A gente tem no dia 12 de outubro uma programação especial que vai acontecer lá no centro municipal na Érico Veríssimo, né? No CMC. E aí, ali a gente vai ter uma programação que vai ser o dia inteiro, das 10 da manhã até as 18 horas, com atividades para as crianças. Então, vai ter pockets dos espetáculos que vão estar na programação. Vai ter um pocket da Arca de Noé, vai ter contação de história, vai ter uma apresentação inteira lá. Então, vai ter uma programação também no dia da criança, no dia 12, que é o dia delas, né? Bom, então é importante as pessoas estarem ligadas e buscarem algumas informações. Vamos começar passando serviços aos poucos, assim. Então, o grupo Tiqueque, dia 2, na segunda-feira, a partir das 15 horas, no Teatro do SESI, na Avenida Cis Brasil, 8787. Inscrições em cena, arroba gmail, ponto com ainda. Inscrições até amanhã, até o sábado ainda, né? É, até o sábado, isso. Para se programar para a segunda-feira. Ainda tem algumas poucas vagas. E o Inclusão em Cena, ele acontece aí, tipo, a programação acontece de 7 a 16 de outubro, em escolas e praças com uma entrada franca. Aí, a programação toda, as pessoas podem buscar no www.portoalegreemcena.com e aí descobrir onde está acontecendo na sua região, na sua praça e se programar nas suas escolas também. Isso, Dudu? Isso, exatamente. Excelente. Obrigado pela tua participação. Obrigado, a gente que agradece. Certo, e um bom projeto para vocês. Obrigado. Bom, outra dica cultural para a capital gaúcha é conferir no passo dos assorianos a amostra da artista plástica Raquel Magalhães. A exposição Nenhuma Delas Era Verdade traz pinturas figurativas numa apropriação de imagens do cinema e literatura. Raquel Magalhães é porto-alegrense e atualmente vive e trabalha em São Paulo. A exposição pode ser conferida até 17 de novembro, de segundas às sextas-feiras, das 10 da manhã às 6 da tarde, na Praça Montevidéu, número 10. A exposição Nenhuma Delas Era Verdade. Mais uma vez não, não. Muito仕 da parte. Mais uma vez. 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 Estamos de volta com Estação Cultura e vamos direto ao Teatro São Pedro, onde está o repórter Nilton Silva trazendo informações sobre o festival em homenagem a Caio Fernando Abreu, que vai até terça-feira em diversos locais de Porto Alegre. Nilton, aí no Teatro São Pedro que está previsto, tem leitura dramática, dramatizada com direção da Suzana Saldanha, é isso? Oi, Domício, tudo bem? Nós estamos aqui no Teatro São Pedro, Suzana Saldanha e eu, porque neste domingo a Suzana vai dirigir a leitura dramatizada da única peça infantil do Caio Fernando Abreu na Sala da Música do Multipalco. O nome da peça é A Comunidade do Arco-Íris e a Suzana tem uma relação muito especial com esta peça, né, Suzana? Por quê? Bom, porque o Caio escreveu para mim a peça, né? Não escreveu para mim, escreveu uma peça infantil, que eu disse, Caio, escreve uma peça infantil, né? Ele escreveu, Comunidade do Arco-Íris e o Isaías Quadros me chamou, fez a produção, isso no ano de 1979 e foi uma peça muito premiada. E agora nós vamos fazer, dentro desse festival Caio Entre Nós, nós vamos fazer uma leitura dramática. Pessoas muito especiais, por exemplo, o papel principal é feito pela Nora Prado. Pois é, no elenco a gente pode dizer que estão a Nora Prado, o Gabriel Grimardi, a Catarina Conte, Débora Rodrigues, Elton Manganelli, Suzy Weber, também o Theo Casácia, o Maurício Estazels e o Júlio Conte, um elenco super bacana, né? Super bacana, e o Theo, o Theo Casácia, ele é especial porque eu estou apostando as fichas que ele vai ser ator. E ele tem 12 anos. Suzana, qual é que é o enredo dessa peça? É uma turma, o Caio faz uma trama entre personagens, entre pessoas e animais. e esse grupo, eles estão cansados da cidade. Então, eles vão formar, vão criar uma comunidade diferente. E o nome dessa comunidade é a comunidade do arco-íris. Só que quando eles estão festejando um ano que eles estão nesta comunidade, felizes, alegres, porque não tem carro, não tem poluição, não tem nada, o Caio escreve numa hora em que a vida está bem conturbada no que se refere a ambientar com o ambiente. Só que eles têm uma visita, que eu não vou dizer para Tiuk de quem é, quais são os visitantes que aparecem lá, e aí causam certo conflito nessa comunidade. É uma coisa muito, eu diria que essa peça é completamente atual, com o acontecimento social e político que está acontecendo agora. Até eles propõem um plebiscito, uma... Eles explicam o que é a democracia. Mas eu não vou falar para vocês, vocês têm que vir aqui, porque tu sabe que é esse domingo, né? Dia 1º, né? Às 18 horas, aqui na sala de música. Suzana, como é para Ti, né, trabalhar com esse conceito da leitura dramática? Pois é, quer que eu te diga uma coisa? Eu estou com medo de fazer. Eu estou mesmo, sabe por quê? Porque leitura dramática para adulto, tudo bem. Agora, para criança, para criança, adolescente, não é uma coisa tão fácil assim. A gente tem que botar um colorido nisso aí. Não só um colorido físico, mas uma imaginação para a criança visualizar essa comunidade. Que tem uma floresta pequena, que tem árvores, tem árvores frutíferas e que tem um lago. Porque é claro que tem uma sereia, né? De verdade. Mas, durante essa semana, enfim, a gente está assistindo, né, os espetáculos e atividades desse evento caem entre nós, né? Você tem acompanhado? Como é que tem sido para você? Sim, tenho acompanhado, sim. Todos os dias eu vou. E é uma coisa muito comovente para a gente que conviveu com ele. É realmente um grande evento que o Breda, Marco Breda, o Luiz Arthur Nunes e a Ivana Dalle fizeram. E é uma coisa... Bom, para mim também passa por uma certa comoção, né? Mexer com esse assunto, Caio, que é o nosso, um grande autor nosso aqui do Rio Grande do Sul, né? Soutana, olha só. E hoje vai acontecer a apresentação da peça Não se pode viver sem amor com a Nara Keiserman. Ela que vai fazer uma homenagem também ao Caio no monólogo. Fala um pouquinho para a gente da tua história com a Naira também. Olha, eu posso até dizer que venham assistir a Nara porque eu vi a peça no Rio. E Não se pode viver sem amor é uma coisa muito amorosa da parte da Nara mostrar esse espetáculo. E vir aqui para Porto Alegre é uma coisa boa, é um solo dela. E a Nara a gente viveu junto um período bem longo dentro do grupo de Teatro Província. Nós somos uma das fundadoras junto com o Luiz Arthur, com a Maria Luíza, com a Idê Porto, com a Nara, com a Graça Nunes, com a Isabel Ibias, com a Arines Ibias. Então é um momento sempre, e eu e a Nara fomos as que ficamos assim como atriz na batalha. E temos um contato muito próximo até hoje porque moramos muito tempo no Rio. Eu morei muito tempo, agora estou aqui em Porto Alegre. E o espetáculo acontece hoje, então, a partir das oito da noite, no Teatro do Sesc Centro. O espetáculo, então, da Naira, que é Não se pode viver sem amor. E o espetáculo que a Suzana dirige acontece no domingo, então, aqui... E o que não é o nome do espetáculo? A Comunidade do Arco-Íris. Vai ser no Teatro São Pedro, na Sala de Música, às 18h. Legal, está todo mundo convidado. Muito obrigado, Suzana. Obrigada a você. Obrigada, obrigada, obrigada. Ponto a feito. Convite à programação do Festival Caio Entre Nós, que segue até terça-feira da semana que vem. Bom, nós voltamos aqui para o estúdio com mais música com o do Tanino. Por favor. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? É o último disco que apresentamos este ano, no 2017, que se chama Ni es Cielo ni es Azul, e justamente é um disco que inclui dois tipos de agrupaciones, o coração da formação é a guitarra e a harmônica mas também trabalhamos de maneira conjunta com outros músicos no caso do trio, trabalhamos com uma violista fazendo arreglos de tangos tradicionales de épocas passadas do tango mas com uma mirada atual e também fizemos uma gravação com um quinteto de cordas de alguma obra de Astor Piazola que se chama homenagem a Lieja e é uma obra que está escrita e está considerada dentro do formato clásico da obra de Astor Piazola nós a adaptamos para gaita, guitarra e quinteto de cordas e também se escreveu alguns arreglos que escreveu Fernando para a formação de guitarra harmônica e quinteto de cordas solista, digamos é um disco que apresentamos este ano em Buenos Aires que traemos aqui a Porto Alegre também para apresentá-los mais além de que a formação não seja a que nós venimos a fazer vai haver algo de esse repertório nos conciertos mas é um dúo que ao recorrer os anos começa a ter outros interesses e a buscar outras sonoridades sempre mantendo o coração e esta comunicação que temos entre nós dois mas também tratando de nos comunicar com outros instrumentos e enriquecendo a textura e o color da música as possibilidades vão aumentando e vocês têm trabalhado elas muito bem vou querer mais uma vez convidar as pessoas para hoje à noite então no Café Fon Fon a partir das 21h30 ali na Vieira de Castro número 22 queria agradecer a presença de vocês um bom show a vocês e pedir para vocês encerrarem esta Estação Cultura de hoje com um pouco mais de música certo? então tchau para vocês até segunda-feira com mais uma Estação Cultura ao vivo e a gente fica com o Tanino Du por favor e a gente fica com o Tanino Du e a gente fica com o Tanino Du e a gente fica com o Tanino Du e o Tanino Du e a gente fica com o Tanino Du